A TV Globo revelou o real desejo de alguns deputados de oposição e até os que se elegeram às custas do Bolsonaro, em relação à reforma da Previdência no que diz respeito à mudança de pontos cruciais da reforma para que ela não seja tão efetiva, desencadeando uma crise no governo e quem sabe até o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vídeo bizarro. A gente aprova a reforma da Previdência, fica bem ali perante a população, mas com uma potência fiscal baixinha para não garantir a eleição. Acredita, Maria, que estão pensando nisso? Aqui, tudo é possível. Ó, o Dani... TV Gripe Yuna TV Gripe Yuna